Jesus diz que voltaria Hoje eu vivo a esperar Preparar nova morada Então vivo a esperar Jesus quer salvar a todos Por isso estou a esperar Com um coração cheio de alegria Aqui vou me preparar Quando Jesus voltar Estarei pronta para subir Para as nações celestiais Junto a Cristo irei morar Se queres também esta vitória Entregue hoje a Cristo Iras morar lá na glória Hoje eu não me preocupo Jesus é meu protetor Por todo lugar que ando Ao seu nome dou louco Seu amor é infinito Incapaz de perdoar Não importa o que fez Jesus quer te salvar Quando Jesus voltar Estarei pronta para subir Para as nações celestiais Junto a Cristo Junto a Cristo irei morar Se queres também esta vitória Entregue hoje a Cristo Iras morar lá na glória Na glória Na glória Na glória Se queres também esta vitória Irmão, se queres a bênção Abre o teu coração Confia somente em Deus Ele te estende a mão Jesus é libertador Tira toda a sua dor Cante comigo agora É de joelho no chão É de joelho no chão É de joelho no chão É de joelho que o crente Vence as provações É de joelho no chão É de joelho no chão É de joelho que o crente Vence as provações Irmão, se queres ser curado Cristo te estende a mão Ele está aqui agora Ele está aqui agora Receba de coração E de todos teus pecados Ele te dá o perdão Mas cante comigo agora É de joelho no chão É de joelho no chão É de joelho que o crente Vence as provações É de joelho no chão É de joelho que o crente Vence as provações É de joelho que o crente 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 Olha, gostaria de saber Por que razão você está tão abatido Pois saibas que pra tudo nesta vida Seja tristeza ou amargura Pra tudo há solução Você já se esqueceu Que Jesus por ti morreu Pra te dar a liberdade Liberdade pra viver Liberdade pra amar E pra louvar o nome do Senhor Liberdade pra correr Liberdade pra brincar E pra louvar o nome do Senhor Não podemos desistir Deus que prosseguir Jesus Cristo é o caminho Que nos dá a liberdade Pra amar a qualquer um Você já se esqueceu Que Jesus por ti morreu Pra te dar a liberdade Liberdade pra viver Liberdade pra amar E pra louvar o nome do Senhor Liberdade pra correr Liberdade pra brincar Liberdade pra brincar Liberdade pra brincar E pra não parlo de tu, Senhor E pra não parlo de tu, Senhor E pra não parlo de tu, Senhor Irmão, se estás triste, comece a cantar Pois Jesus está perto de voltar Música Sempre quando vou me deitar Tome os joelhos e começo a orar Senhor, ouvem me ajudar Pois sozinha não consigo caminhar No céu não existem tristezas e nem dores Buscar existe paz e muito amor Irmão, se estás triste, comece a cantar Pois Jesus está perto de voltar Pois Jesus está perto de voltar Pois Jesus está perto de voltar Senhor, ouvem me ajudar Minha cruz está pesada Minha cruz está pesada A caminhar Senhor Quantas vezes eu chorei O meu pranto derramei Mas a vitória chegou Mas a vitória chegou Senhor Senhor Eu te peço A tua mão A tua mão purifica Mas a vitória chegou Mas a vitória chegou Mas a vitória chegou Para mim Senhor Pois as lutas vencerei Ao teu lado não temerei Tu és rei Tu és rei Meu salvador Tu és rei Pois as lutas vencerei Ao teu lado não temerei Tu és rei Meu salvador Meu salvador Meu salvador Filho, que saudades restou de você Fui embora e nunca mais voltou Filho, você era tão feliz Tinha de tudo, até mesmo minha presença Hoje se encontra tão sozinho Separado daqueles que são eles Saibas, a igreja por te ora Sei que distante e amargurado você chora Volta, meu filho, eu te amo Porque eu te amo, filho querido Volta depressa, quero andar contigo Por onde andares, oh meu filho amado Eu te amo Vou fazer festa para te esperar Tudo que era seu, vou te entregar Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Sabe, filho, desde que foi embora Seu lugar permanece vazio Eu estou preocupado com você E o inimigo de sua alma está querendo lhe tragar Volte para mim, filho Vamos fazer festa para te esperar Sou Jesus Cristo, o filho de Deus Sou Jesus Cristo, o filho de Deus que fala contigo Volte, volte Volte Porque eu te amo Filho querido Volta depressa Quero andar contigo Quero andar contigo Por onde andares Oh meu filho amado, eu te amo Vou fazer festa para te esperar Tudo que era seu, vou te entregar Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti A CIDADE NO BRASIL O caminho que escolhi para seguir Foi segundo a vontade de Deus Não posso mais voltar atrás Meu desejo é esperar Jesus voltar Jesus me disse Que quem não nascer de novo Da água, do Espírito Não poderás entrar no céu Não se turbe os vossos corações Crê em Deus, em Jesus E no céu Tu também irás morar Agora que já ouvi Falar a respeito da salvação Fale já com Jesus E abre de uma vez Meu coração Jesus me disse Que quem não nascer de novo Da água, do Espírito Não poderás entrar no céu Não se turbe os vossos corações Crê em Deus Crê em Deus, em Jesus E no céu Tu também irás morar Tu também irás morar Tu também irás morar Tu também irás morar Crê em Deus da água, do Espírito O povo cai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Este fogo vem caindo, é o fogo do Espírito Santo Vai queimar, vai queimar, vai queimar Quem não for batizado nesta hora vai batizar Vai queimar, vai queimar, vai queimar Quem não for batizado nesta hora vai batizar Sinto o Espírito Santo passeando no meio da igreja Sinto o Espírito Santo passeando no meio da igreja Ele traz o fogo do batismo, se envolve em você Ele vai te batizar, vai batizar, vai batizar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, este fogo vem caindo, é o fogo do Espírito Santo O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, este fogo vem caindo, é o fogo do Espírito Santo O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Esse dia, levantei-me a pensar Em minha vida, como estava, não tinha sentido Foi lendo a Bíblia que eu encontrei salvação E então, meditei, e Jesus aceitei Mas Jesus, com o seu amor Chamou-me, vem para mim Pare de chorar, pare de sofrer Vem meu nome no mar Eu fui preparar Lugar lá no céu Comigo morar Não fique assim Pare de chorar Porém agora A minha vida É diferente Pois entreguei A minha vida Para Jesus Faço por lutas Mas estou firme Carrego a cruz Estou feliz Tendo paz Com meu Mestre Jesus Mas Jesus Com o seu amor Chamou-me Vem para mim Pare de chorar Pare de sofrer Vem meu nome provar Eu fui preparar Lugar lá no céu Comigo morar Não fique assim Pare de chorar Comigo morar Não fique assim Pare de chorar Comigo morar Comigo morar Comigo morar Não fique assim Pare de chorar Comigo morar Não fique assim Eu mudei de vida Porque tive fé Saí do engano Firmei nos meus pés Naquele que é rocha Rocha ele é É Cristo Jesus Luz de Nazaré Ele é a paz Ele é amor Ele é a alegria Ele é calor Ele é a vida Ele é a luz É força maior É Cristo Jesus Hoje sou uma crente Vivo a cantar Tenho muitas razões Pra Cristo louvar Ele é a solução De todos os problemas Ele é que liberta De todas as algemas Ele é a paz Ele é a paz Ele é a alegria Ele é calor Ele é a vida Ele é a luz É força maior Ele é a paz É Cristo Jesus O de sua vida Vem para Jesus Ele te ajuda Ele ajuda a carregar a cruz, Ele te espera de braços abertos, quando tu precisas, Ele está por perto. Ele é a paz, Ele é amor, Ele é a alegria, Ele é calor, Ele é a vida, Ele é a luz, é força maior, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, é força maior, é Cristo Jesus. A igreja espera ansiosa a chegada da noiva, Está tão bonita e elegante, Suas vestes são brancas, a igreja enfeitada. Muitas vezes pediu ao Senhor, por este momento, E que Deus abençoa ricamente, Este casamento. Parabéns, sejas felizes, nós cantaremos, Paz e alegria, nós desejamos, Que este amor tão lindo, Dure para sempre, até o fim. Parabéns, sejas felizes, nós cantaremos, Paz e alegria, nós desejamos, Que este amor tão lindo, Dure para sempre, até o fim. Parabéns, sejas felizes, nós cantaremos, Paz e alegria, nós cantaremos, Paz e alegria, nós cantaremos, E que os dois andarão lado a lado, Na mesma estrada. Que unidos venceram as barreiras, Perdoando um ao outro, Para ser felizes, O amor tudo suporta, E tudo perdoa, Parabéns, sejas felizes, só assim, Paz e alegria, nós desejamos, Parabéns, sejas felizes, nós cantaremos, Paz e alegria, nós desejamos, Que este amor tão lindo, Dure para sempre, até o fim. Parabéns, sejas felizes, nós cantaremos, Paz e alegria, nós desejamos, Que este amor tão lindo, Dure para sempre, até o fim. E este amor tão lindo, Dure para sempre, até o fim. E este amor tão lindo, Dure para sempre, Pai, Pai, Pai Santo de Deus Corações, Corações Virei a dança Virei a dança Virei a dança Pai, Pai, Pai Santo de Deus Corações, Corações Virei a dança 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 Você já se esqueceu Virei a dança 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 Amém. 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 Pois as lutas vencerei Ao teu lado não temerei Tu és rei, salvador Salva-me 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 Porque eu te amo, filho querido Volta depressa, quero andar contigo Por onde andares, oh meu filho amado Eu te amo Vou fazer festa para te esperar Tudo que era seu, vou te entregar Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Sabe, filho, desde que foi embora Seu lugar permanece vazio Eu estou preocupado com você E o inimigo de sua alma está querendo lhe tragar Volte para mim, filho Vamos fazer festa para te esperar Sou Jesus Cristo, o Filho de Deus que fala contigo Volte, volte Porque eu te amo, filho querido Volta depressa, quero andar contigo Por onde andares, filho querido Por onde andares, oh meu filho amado Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus, o homem da cruz Que morreu por ti A CIDADE NO BRASIL O fogo cai, o fogo cai Este fogo vem caindo É o fogo do Espírito Santo O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Este fogo vem caindo É o fogo do Espírito Santo O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai O fogo cai, o fogo cai Este fogo vem caindo É o fogo do Espírito Santo O fogo cai, o fogo cai 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 O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai O fogo cai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Vem, vem para mim Comigo morar O fogo cai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai Ele é calor Ele é a luz É força maior Ele é a luz É força maior O fogo cai 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 E para sempre O fogo cai O fogo cai E este amor O fogo cai 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 O fogo cai